Doutor, o que significa ter num produto a palavra realçador de sabor glutamato monossódico? Significa ter um grande veneno indutor de compulsão alimentar, ansiedade e depressão. Então, é uma substância, é um neurotransmissor, que nós temos naturalmente no nosso corpo, mas esse neurotransmissor precisa ter o nosso corpo produzido pelo nosso corpo e não ingerido na alimentação. Não existe nenhum alimento que tenha glutamato monossódico, naturalmente. Glutamato é uma coisa feita pelo ser humano. Então, quando você ingere a substância, você sobrecarrega o teu cérebro de uma bioquímica alterada. Você perturba o sinal de saciedade no seu cérebro e aí você fica com uma compulsão alimentar infinita. Sabe aquele alimento que você come e depois quer comer toda hora, porque você vicia naquilo? Pois é, geralmente, muitos desses alimentos têm glutamato monossódico e que vai fazer você ficar ansiosa, vai fazer você ficar concursiva, você não consegue mais sentir saciedade, é fome o tempo inteiro e ainda te intoxica. Isso mesmo, glutamato monossódico é uma substância que foi criada para te dar ansiedade e fome o tempo inteiro, para você ficar viciado em comer mais e mais e mais. Então, vamos lá.